Como calcular o volume de um cone cortado? Basta seguir a seguinte fórmula. O volume total é igual a π vezes a altura total dividida por 3, vezes raio grande ao quadrado, mais raio grande vezes raio pequeno, mais raio pequeno ao quadrado. Nesse exemplo, o raio grande tem 8 centímetros, a altura tem 8 centímetros e o raio pequeno tem 5 centímetros. Então ficaria assim, o volume total é igual a 3,14, que é o valor de π, vezes 8, que é a altura total, dividida por 3, vezes 8 ao quadrado, que é o raio grande, mais 8 vezes 5, que é raio grande vezes raio pequeno, mais 5 ao quadrado, que é o raio pequeno. O volume total é igual a 25,12, que é a multiplicação de 3,14 por 8, e divide por 3, vezes 64, que é 8 ao quadrado, mais 40, que é 8 vezes 5, mais 25, que é 5 ao quadrado. Vai ficar assim, o volume total é igual a 8,37, que é 25,12, dividido por 3, vezes 129, que é a soma de 64, mais 40, mais 25, que é igual a 1079,73. Ou seja, este cone cortado, tem 1079,73 centímetros cúbicos. Marapaca!